Se bora, a doce! Leonardo tá ali atrás agora, estou fazendo uma parceria perto da Rosa e Leonardo nesse som aí, você é a cara da riqueza, já tá pegando, essa frase aí já, você é a cara da riqueza, não tem pobreza não, tem da liseira, da riqueza. Muito bem, então, Beto Matos, é o seguinte, hoje é aproximadamente o primeiro evento de pessoa que você vê, qual acontece, Beto Matos, a participar do evento desse tamanho, um trabalhador? Olha, eu me sinto honrado, valorizado, respeitado, porque eu sou um trabalhador também, da música popular brasileira, então só merece estar nesse povo que é sucesso, que é trabalhador de verdade. Então, FM, Tupi, Tupi FM, fez por onde merecer todo esse carinho, esse carisma que São Paulo tem, né, e principalmente no dia do trabalhador, tem presente melhor do que eles, quer dizer, a Tupi FM, parabenizando os trabalhadores de São Paulo e vice-versa, os que os artistas estão presentes, por isso que bom, o show é a cara da riqueza. Muito bem, então, Beto, eu queria saber o seguinte, você trabalha na música pura de muito tempo, muito tempo, mas eu queria saber se o Beto Barbosa não fosse cantor profissionalmente, ele seria o quê? Ora, se eu não fosse cantor, de verdade, eu seria um grande marido, um grande esposo, que é o meu sonho do Beto Barbosa hoje é casar e ser feliz, tem muitos filhos. Ah, é mesmo? Era uma profissão muito boa, né, dedicada. Uma profissão remunerada, Beto. Exatamente, eu quero fazer o inverso agora, eu tô ainda naquela fase que as mulheres mudaram, evoluindo. As mulheres estão acima dos homens, inclusive eu tava vendo uma reportagem hoje, viu, presidente, que as mulheres hoje são presidentes da Johnson & Johnson, de todas as grandes empresas, né, da GM e tudo mais, né. Então eu estou me candidatando, se tiver alguém que me queira, é uma dessas presidentes, que eu posso fazer o inverso, né, agora eu fico em casa, tomando conta da casa, né, tomando conta dos filhos, mas é aquilo que a mulher fazia no passado, os homens estão fazendo agora. Beto Barbosa, tá rolando uma brincadeira no PPFM nos últimos dias no ar e o resultado é hoje, pra ressortar mais criativa, valeu com o carro zero. Beto Barbosa, qual o animal que mais trabalha no mundo? É o cachorro, além do Beto Barbosa do ser um animal, o homem é o cachorro. O cachorro é fiel, é amigo de você na cama, né, de levar pra passear, te protege, é amigo dos deficientes visuais, auditivos, enfim, então, mil e um utilidades, além de tudo isso, é um galo, um animal extremamente fiel, protetor, mas iluminado. Qual a sua resposta criativa? Gostei, Beto. É verdade, tenho certeza. Muito bem, então, Beto, um recadinho pra quem tá assistindo agora na página do PiaTi, é um novo velho. Além de IFM, Beto Barbosa, com certeza, você, a cara da riqueza, acelera, vrum, vrum, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na bolinela, acelera, acelera aí, vrum, tá lá. Beto Barbosa. Beto Barbosa. Você em primeiro lugar do PiaVni.